Música Bateu direto pro gol, defesaça de Elton Leite O Jussinho tomou, o Wesley caiu, o Jussinho mandou pro gol, foi buscar de mão trocada Elton Leite Defesaça do goleirão do São Caetano, tem escanteio pra cobrar o time do Mirasol Música Vai trazendo, bola lá na direita, pro Romero, entrada da grande área, batida, Elton E Cleiton insistiu, ganhou o lance pra dentro da grande área, Rodriguinho, a bola explode no Sandoval Rodriguinho, espalma Elton Ele me parece que fica sentindo, caiu sozinho ali o Pedro Costa no primeiro lance Fiada aqui, bola, pra chegada do Juninho, lindo drible, a batida, Elton A bola corta que vai fazer o Juninho, tirando da marcação o Marino e o Elton Defundo, cruzamento pra trás, dominou o Romero, tá de costas de bicicleta, que isso, Romero O lançamento do Romero, o Rodriguinho na área bateu, cruzado, toca, espalma Elton Leite Música 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 Música